Música Imagine você gestor que já renovou todas as tecnologias do seu hospital e não sabe o que fazer com as tecnologias antigas. Pois bem, existem outros gestores que estão em busca dessa tecnologia. E para fazer essa ponte de diálogo, a Médio de Mercado está oferecendo um serviço para a comunidade de saúde. As pessoas que querem renovar a sua tecnologia, muitas vezes não tem para onde correr, não tem como elas anunciarem ou conseguirem vender por um preço que realmente seja válido. Muitas vezes acaba sendo repassado esse produto, esse equipamento, na hora como se fosse um trade-in, mas por um preço irrisório ou o produto acaba ficando em salas parado, ficando sucateado. Então eu como médico, na minha própria prática médica, na hora que ia trocar algum equipamento, eu via que isso acontecia e juntamente com os outros diretores executivos a gente veio a ter essa ideia do portal para que facilite muito para os profissionais de saúde, não só para as pessoas físicas, como para as pessoas jurídicas que trabalham na área. Então a gente está começando esse projeto há dois meses, que está no ar o site, mas é um projeto já de mais de dois anos e que o lançamento oficial, felizmente, está sendo na feira hospitalar e a gente está realmente muito feliz aqui de estar presente e apresentar todas as funcionalidades do site, que realmente é um site bem completo. Essa foi a Médio de Mercado inovando para a comunidade da saúde. Mais informações em saúdeonline.net.br Médio de Mercado inovando para a comunidade da saúde.